E agora vamos falar de um outro assunto que também não sai muito da nossa tela aqui nos últimos tempos, que é difícil. Tempos de crise, gente. Mais do que redução de custos, as empresas precisam pensar em eficiência. Por isso o erro nos processos se torna muito mais caro. Aliás, quanto custa esse erro para a empresa? Para responder está aqui comigo o consultor empresarial Carlos Felski. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem? Muito. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso. Carlos, agora a primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Vamos lá. Errar é humano? Errar é humano. Claro, com certeza que errar é humano. Porém, quando estamos em treinamento, em qualquer profissão, o erro é inerente do processo do desenvolvimento. Mas, quando a pessoa está habilitada para o exercício da função, um piloto de avião, ele pode errar? Espero que não. Vai matar alguém. Um cardiologista, um atendente de farmácia, um erro de um atendente de farmácia pode levar alguém ao óbito. Quem trabalha numa fábrica de paraquedas, então ninguém que está em um processo de treinamento vai ser lidado, confiado a um avião para uma decolagem com passageiros. Ele está num processo. Um atendente de farmácia, ele está em processo de treinamento. Agora, uma vez que ele está habilitado, uma costureira, um metalúrgico, um soldador, ele já passou pelo processo. E ele, então, passa a exercer a função dele e aí, quando ele erra? Esse erro, na maioria dos casos, eu sou consultor de empresa há 16 anos, eu posso falar de cadeira. É por falta de atenção. É por bobeira. É para aquele descuido, aquela desplicência, aquele excesso de autoconfiança. Exatamente. Eu ia chegar aí e faz tão no automático, com tanta confiança, que às vezes passa assim, despercebido por algo que é a rotina dele. E aí eu te pergunto, nessa questão de erro, as empresas pagam caro por demitir funcionários que têm know-how, embora tenham um salário mais alto, mas eles têm um know-how, uma experiência e elas abrem mão desses funcionários por conta de salário. Certo. Isso acaba dando chance ao erro? Muitas vezes, quando você tem alguém muito bom para fazer o que faz e ele tem uma remuneração condizente a isso, ele estudou para isso. E trocar, muitas vezes, alguém que é muito bom naquela função por alguém que ainda vai estar se desenvolvendo para ocupar um cargo que vai exigir muito, com certeza isso pode custar caro para a empresa. Já vi como consultor das empresas que já atuei, pagamentos de indenização muito altos. Escritórios de contabilidade é muito comum pagar indenização, pagar multa. Várias empresas, não dá aqui para ficar citando muitos exemplos aleatórios, mas toda empresa paga um preço muito alto. A perda de um cliente, ou o próprio retrabalho, refazer de novo um processo, uma costura, ele costura muito bem, contrata pessoas que têm uma mão de obra muito simples ainda por um valor menor e produz muito erro. Mas eu diria o seguinte, José, um dos maiores erros dos empresários, falando assim, trazendo de cima para baixo a culpa, a culpa sempre é do líder, né? E é a falta de treinamento. Muitas vezes uma equipe, ela pode produzir mais, ela pode dar mais resultados, mas ela não é treinada. E quando eu falo treinamento, não é só o treinamento técnico, é o treinamento comportamental e emocional. Nós vivemos uma era de muita fragilidade emocional. As pessoas sabem fazer o que precisa fazer, mas de repente numa coisa de conflito, num dia de mais pegada, a pessoa fica instável emocionalmente, não tem estrutura porque não recebeu treinamento para isso e aí ela comete o erro. E você enfrentar o caos, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, isso é treinamento. Os bombeiros fazem isso, eles simulam fogo, simulam acidente, porque o psicológico vai preparando para isso. E as empresas que entenderam isso, que treinam os funcionários constantemente, tecnicamente, comportamentalmente e emocionalmente, elas têm uma equipe preparada para o mar quando está tranquilo e para o mar quando está revolto. E aí qual é o papel do líder nisso tudo? Porque ele também tem que estar bem preparado? É o primeiro a ter que se preparar. É o primeiro a ter que sentar de novo. Os novos analfabetos dessa geração não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem aprender e desaprender. A velocidade vai ser constante do aprendizado e do desaprendizado. Eu aprendi algo, desaprendo aquilo, aprendo de novo, aí eu aprendi, agora tenho que desaprender de novo, que está tudo mudando, são novas tecnologias, novos modelos de atuar. Então o líder tem que ser o primeiro a dar o exemplo, a encorajar todo mundo a passar por esse constante processo de renovação. Não tem como ser diferente. E o espírito de equipe, né Carlos? Se a gente deixa isso, obviamente que o barco afunda, né? Então todo mundo remar junto. É verdade. Carlos, obrigada por estar aqui com a gente. Gratidão, eu que agradeço sempre o carinho de vocês. Até uma próxima. Até uma próxima.